Meu Deus, você é louco? É. Oi, Márcio. Tudo bem? Que prazer, hein, Igão? Deixa eu falar aqui, desculpa, mano. Eu falei que você tava em processo de parto, né? Eu tava em processo de parto, quase parei a cabeça. Rapaziada, desculpa, mano. Eu tinha gravação do Reversão, acabou mudando o horário de hoje. E peguei um puta de um trânsito agora. Falei. Ele falou. Falei. Eu também vim. Eu achei que eu ia chegar meio dia e meia aqui. Eu cheguei uma hora. Malandro, não sei o que aconteceu. Mas, não, na verdade, é que eu não gosto do Martiola mesmo. Ah, tem uma história que eu quero que vocês contem. Vamos contar. Eu quero que vocês contem. Pois, até a gente usar as coisas. Mas tá até quando esse horário aí? Ah, eu vou daqui cinco minutos. Tá, então ótimo. Bom. Ótimo, melhor agora. Ô, mano. Ontem a gente tava... Até umas quatro. O Padilha tava aqui ontem e a gente falou disso aí, né? Que foi um bagulho besta, né? Que nós quase brigou. Não, na verdade, eu vou contar a história. Não, a gente não contou no ar isso. Não, só comentamos, né? Não, na verdade foi assim. A gente jogava bola, eu jogava. Acho que não tem mais futebol aí. Acho que não tem mais, né? Não, lá na Arena Gordo. É. Cara, depois do aeroporto de Congonhas ali. Passou o fim do mundo, era quadro. É, load pra caralho. Aí, foi assim. O Igão foi jogar, ele jogou contra mim. E aí, tinha saída a bola na lateral. E o Atila, o Atila Xinha, foi buscar a bola na lateral. E o Igão bravo empurrou ele na grade. Tá levinho, né? Mas é que dá a história antes. Aí, eu já não sei. Não, não. Conta aí. Eu conto a história antes. Aí, ele empurrou o Atila na grade. E eu falei assim, Igão, pelo amor de Deus, bicho. Você dá uma trombada no moleque, ele vê a cabeça na grade. Se você vier pra jogar desse jeito, é melhor você não jogar. E deu um tapa nas costas dele e virei. E aí, não falou nada. Ele abaixou a cabeça e falou, ficou de boa. Só que aí, o Cossiello falou assim, É, se é pra tretar, vamos tretar. Sério mesmo? Foi defender o gordão dele. É, sou o gordão dele, caralho. Caralho. Aí, subiu o seu sangue também. Eu falei, pô, tá louco o cara empurrou. O cara na grade, caralho. Tu vem reclamando. E eu sou... E eu... Maré, foi muito engraçado essa ririnha. Ah, eu achei que foi você que foi o garotão. Não, não. A parada foi o seguinte. Nós estávamos jogando bola. E o Atila estava no time dos caras. E o Atila pediu um pênalti, tipo assim, Que não realmente não existiu. Tipo, ah, se jogou assim, pênalti. Aí eu falei, Atila, para, mano. Foi nada. Não, foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Não sei o quê. Brigou. Pum, bateu o pênalti, 1x0. E 2x0 acabava, né? Puta que pariu. Filha da puta agora, esse malandro. Vai ver o que é a falta agora. Você levantou ele. Desgraçado. Aí, uma bola alta, assim, na lateral. Blau. Só que eu fui sem noção, né, mano? Porque eu dei um jogão de corpo nele E do lado tinha uma puta de uma grade, né, mano? Aí ele bateu o corpo na grade, assim, Ô, que isso, não sei o quê. Aí o Márcio estava lá no gol. Sei lá, o que gol? Caralho. Foi no gol, tá? Diga-se de passagem, eu tava no gol. Caralho, mas ele também gosta. Ele atravessou o gol. Ele atravessou para te cobrar, viado. Aí o Júlio ficou bravo por conta disso. Tá nem envolvido, quer brigar? Aí a gente ficou batendo boca e morreu. Só que aí, aí depois ficou, tipo, Porque a gente nunca mais se viu. Aí ficou, cara, será que tá bravo com a gente? Não, tem uma história também. Não, bravo, claro que não. Mas tem uma... Tintarela, tim-tim-tim-arati-diluna, tim-tim-tim-arati-anote-ar, tim-tim-tim-arati-diluna, tim-tim-tim-arati-anote-ar,